Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Quais contsemb a passar aqui do Didi, Wallace é foda aí Quais contsemb a passar aqui do Didi, Wallace é foda aí Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou mostrar pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei pela primeira vez Confesso me apaixonei, confesso me apaixonei Quando eu conheci os faz, fui logo pro setor Vem o DJ, e de quatro me botou Vem o DJ, e de quatro me botou E de quatro, e de quatro, e de quatro me botou Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou salvar pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei, pela primeira vez Confesso me apaixonei Confesso me apaixonei Quando eu conheci os faz, fui logo pro setor Vem o DJ, e de quatro me botou Vem o DJ, e de quatro me botou Vem o DJ, e de quatro, e de quatro me botou Vem o DJ, e de quatro, e de quatro me botou Vem o DJ, e de quatro me botou Senta pro nosso monte Senta pro nosso monte Tenta pro nosso monte